Fala galerinha, Arati28 aqui, beleza? Vamos para mais um vídeo? O vídeo foi gravado agora há pouco, eu vou ter que fazer um vídeo sobre o vídeo porque meu telefone tocou para você atender uma ligação ali, era emergente, era melhor, era emergência, enfim. O vídeo ficou um pouco longo, então vamos dar uma acelerada aqui e vamos ao que interessa. O vídeo é sobre o Império, tá? Porém, eu não aguentei aí a ansiedade e fui abrir o meu cristal de 5 estrelas. É lógico, já foi adicionado o Mordo, o Tron, enfim, o campeão que eu queria pegar era o Tron, o Gambit, o Mordo poderia ser, mas não faria muita questão, apesar que ele tem muito prestígio. Ou, é lógico, o Voodoo, não, o Voodoo nem foi adicionado, enfim, era qualquer outro campeão aí bacana que não fosse os que eu já tenho aí e se fosse para duplicar um outro campeão que fosse a magia, que já está bem duplicada. Enfim, por sorte, eu tirei logo a campeã que eu não tenho 4 estrelas e que eu curto pra caramba ela, eu faço eventos para alguns clientes, aí acabo pegando ela, usando ela nos eventos e eu acho ela muito top. E foi a Electra, tá? Excelente campeã. Em breve vocês verão ela aí com a 3,45. Lembrando também que eu vou estar fazendo um vídeo depois, a habilidade dela eu já expliquei, já tem vídeo no canal, já fiz até vídeo aí mostrando que ela ignora a salvaguarda, beleza? Mas quem quiser e tiver curiosidade sobre mais alguma coisa sobre ela, é só deixar aí nos comentários que eu vou estar fazendo vídeo e mostrando pra vocês, beleza? Eu curto ela, como eu já mencionei aí, porque a habilidade característica dela é muito bacana na maioria dos eventos. Agora vamos ao Império, lembrando que o meu, eu não tenho ele 4 estrelas, não teve como eu fazer o evento, melhor, a arena dele, quando ele veio como principal. E agora ele vai vir como secundário e provavelmente eu não vou fazer também, porque já tem clientes que estão procurando desde agora, ou seja, desde há uns 15 dias atrás já reservou essa arena dele aí. A galera quer muito ele, bom, e o que ele tem de especial? Você pode estar me perguntando. Então vamos lá, primeiro, ele tem uma fisiologia bacana e o danado é resistente ao veneno. Na verdade ele é imune, ele não é resistente, tá? Resistente é o Karnak. Mas vamos lá, a fisiologia eterna de Império se torna mais eficiente em armazenar e converter radiação cósmica, resultando em um aumento de 38,52% de duração de bônus, beleza? Eu vou pular aqui algumas coisas desnecessárias, porque vocês podem simplesmente olhar na ficha de vocês para ficar o vídeo mais curto. Mas enfim, ataques pesados, eu vou pular a fisiologia que já mencionei. Ataques pesados, 40% de chance de causar fúria ganhando 264 de ataque por 10 segundos. Isso não é muita coisa, aparentemente, porém, na prática esse trem aí faz um estrago que só, vocês verão aí um pouco mais à frente, tá? O que eu acho de mais interessante no Império é o... Lógico que o especial dele, você sabe que incinera, e eu vou também fazer no vídeo aí, vocês verão que isso aí é muito top. E essa habilidade característica dele aí também o deixa, o melhor, o torna um campeão muito cobiçado. Ataque especial 1, esse ataque incinera o inimigo, causando 457,6 de dano de energia por 10 segundos. Esse efeito também remove a chance de bloqueio perfeito e reduz a precisão de bloqueio perfeito 50% enquanto estiver ativo, beleza? Ataque especial 2, 60% de chance de atordoar o inimigo por 4 segundos, 100% de chance de causar quebra de armadura, removendo o aumento de armadura do inimigo e aplicando 1.501 chutes na canela aí de redução de avaliação de armadura, beleza? Por 15 segundos. Ataque especial 3, 100% de chance de ganhar até 3 carga cósmica. E se o império já estiver com 3 carga cósmica, ele ganha um bônus de sobrecarga cósmica em vez disso, beleza? Então, ele tem uma ficha aqui, o passivo dele é bem interessante, tá? Enquanto estiver em modo sobrecarga cósmica, o império ganha poder e não converte carga cósmica em ganho de poder enquanto estiver abaixo de poder completo, tá? A carga cósmica passiva, os ganhos carregam periodicamente, tá? Máximo de 3 cargas por vez, a cada vez. Cada carga aumenta passivamente a resistência física em 537,1. Você pode me perguntar, mas isso aí é bom? É muita coisa? Bom, nos números ali até que parece pouco, mas na prática eu percebi que é bem bacana isso aí. Cada carga aumenta passivamente o ataque em 220 pontos. Isso é muita coisa, vocês virão no especial dele. Sempre que estiver com o poder completo, carga cósmica serão convertidas em bônus de poder, uma carga por vez, tá? Cura cósmica passiva. Interessante que poucos sabem aí que o império regenera, mas ele tem essa capacidade, tá? Eu pude mostrar no vídeo aí também. Império ativa a cura cósmica correndo para trás e segurando o bloqueio por 2 segundos. Pagando um custo bem alto que eu achei, pelo tempo que ele fica aí ocioso, a habilidade característica dele. Um custo de 3 cargas cósmicas e a cura cósmica regenera também. É só, eu não achei muita coisa também. 1K de saúde por 15 segundos, tá? Depois de ativar a cura cósmica, o império não conseguirá gerar carga cósmica por 45 segundos. Para mim, esse foi o preço e eu achei bem alto, tá? Eu achei um custo alto esses 45 segundos. Você pode até pensar assim, ah, mas é 45 segundos, é pouco, pouca coisa. Não, não é pouca coisa, não. Você acaba... Cara, 10 segundos de luta, você faz muita coisa, tá? Se você tiver uma vantagem. Agora, imagina você tendo uma desvantagem em 45 segundos, é bem embaçado. Vamos lá, deixa eu dar uma pausa, uma pausa não, melhor. Deixa eu dar uma acelerada aqui no vídeo, para que vocês possam ver melhor como que o danado atuou. Deixa eu reduzir um pouco para ficar mais interessante também, no entanto, né? Aqui tá bom. Aqui vocês podem ver que eu usei uns pesados aí para poder ele ganhar carga de fúria, tá? E aqui eu soltei o E3 dele somente com uma carga de fúria. E não causou muito dano, tá? Mas o interessante é que o E3 dele, quando ele tá com duas ou três cargas de fúria, é igual ali, ele tava com seis. Ele chegou a seis cargas de fúria. Se eu tivesse utilizado um especial E3 naquele momento, vocês podem ver que aqui ele queimou a poder. Cara, muito louco essa queima de poder. Quando você utiliza, lógico, a queima de poder com cargas de fúrias. Acima de três cargas de fúria já fica bem top isso aí. No vídeo seguinte, melhor, na luta seguinte, eu acabei pegando, lógico que é um tanker, cara. Um rino. E o rino é bem embaçado de lutar contra o rino porque um pisão dele contra um três estrelas acaba a graça do três estrelas. Mas aqui eu só vou dar uma acelerada aqui porque essa luta deu ruim, tá? O rino, maior picareta, deu um pulão ali, deu um pisão ali que não deu muito certo. Que eu fui tentar fazer, fui tentar ganhar cargas de fúria e acabou embaçando. Não consegui acumular as cargas de fúrias que eu queria. Em contrapartida, ali, naquele exato momento ativou a regeneração dele. Mas vocês podem ver que a regeneração aí, esse pisão aí, quebrou as pernas do meu império. Império. Por que eu estou repetindo império? Porque é bem complicado você falar o nome dele. E apesar que o nome dele é império, não é império, tá? Tem gente que fala comigo, ah, é de império, império, império. Não, não é império não. Até eu falava muito rápido e acabava saindo império. Mas não é império, é império, tá? Então, vamos lá. Agora sim. Vamos a essa luta aí. Foi uma luta de revanche, beleza? Eu fiz ela com mais cautela. Ou seja, atento à tela. Aqui, quando eu estou gravando, fica duas telas pra mim. A do computador e a tela do iPad. Então, bate aquela curiosidade de olhar pra tela do PC, pra ver se não está legando o vídeo. Aí, é lógico, não está legando o vídeo. Mas, porém, existe um delay entre as duas telas. E que se eu pegar como referência a tela do PC, dá galho. E foi o que aconteceu na luta passada. E eu tirei um pouco a atenção da tela do iPad. E rolou aí aquele pisão. Enfim. O reino quebrou as pernas do império. Mas aqui, a luta é bem equilibrada. Eu também comecei a ganhar as cargas de fúrias ali. E utilizei o especial do império já com quatro cargas de fúria. E eu achei muito top o resultado. Eu achei que ele causou bastante dano. Eu achei muito top. E o interessante do império é que você dá o especial com carga de fúria. Ele não queima as cargas de fúria. Ele continua com carga de fúria. E isso aí o torna ele um campeão muito bom. Vai ser uma pena se eu não conseguir ter tempo para pegar ele na minha conta. Mas é lógico que eu priorizo aí os players. É lógico que os meus clientes aí que querem entrar em contato aí. Se ainda tiver vaga, é lógico que eu prefiro sacrificar ele. De pegar ele na minha conta. E mais pegar para algum player aí que tenha conta e tenha capacidade de pegar. Aqui eu achei muito top nessa luta. Foi que o império, ele carregou muita, ele armazenou muita carga de fúria contra o punho. E eu achei isso muito top. Porque com essas cargas de fúria deixou ele extremamente forte. Aqui eu dou um especial, olha lá. Ele chegou 8 cargas de fúria. E aí eu achei que estava pouco. Aí ele vai lá e me encarga, me junta 10 cargas. E olha o resultado dessas cargas de fúria. O bicho é extremamente nervoso. Eu curti demais o império exatamente por conta disso, tá? O bicho é o bicho mesmo. É um campeão que eu estou aqui pensando seriamente. Eu acho que 3 dias sem dormir dá para segurar as pontas aí e pegar ele na minha conta também. É lógico, né? Eu acho que jogando, fazendo aí um esforço dá para pegar ele na minha conta também. Porque eu não quero perder esse louco. Porque ele é bom demais. Eu tenho catalisador que já estou farmando catalisadores aqui para subir ele, tá? Eu tenho a fênix que eu estava pensando em subir ela. Mas depois desse resultado aí, nesse vídeo, realmente eu pensei aí duas vezes. E eu vou subir o império ao invés da fênix. A fênix está nível 20. Coloquei ela nessa posição, é lógico. Eu tinha duplicado ela na arena. Ela estava nível 1. Coloquei 19 pedras e deixaram nível 20. Porém, o império me chamou muita atenção. Beleza? Então galera, esse foi o vídeo. Eu peço aí a você que se gostou desse vídeo aí, compartilha com seus amigos aí para poder ajudar o canal. Eu quero mandar aqui, é lógico, mandar um salve aqui para o Eduardo Reis, tá? O Eduardo foi o player aí que há um bom tempo ele está sempre me pedindo aí esse vídeo, tá? Então eu não tive tempo de postar o vídeo porque eu estava fazendo bastante eventos, tá? Então espero que esse vídeo aí tenha tirado a sua dúvida aí, tá? O Eduardo. Então eu agradeço a todos por assistir esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.